Essa é diferente, mas... Essa é boa A lojona da CPS Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Olha, alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu tava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Isso é o lado bom nessa história E tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver a dia O que importa é a nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e cantar O que importa é a nossa alegria Tão natural